Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base tubular que ainda não tem tubos mas já tá encaminhado já né é só que é o seguinte a gente precisa começar a explorar né o mapa saber o que tem em volta e tal e já temos os trajes já acho que tá mais do que na hora já de começar né aí atrás dessa dessa exploração aí então que eu vou fazer nós vamos usar a técnica milenar e antiga das exploração sem escada vou descer aqui e aí a gente vai fazendo de três em três e com isso a gente vai ganhando visão do mapa inteiro o minerador vai estar com com traje né então ele vai passar pelo mapa inteiro a gente vai ter visão de tudo que a gente vai ter disponível vou evitar abrir esse isso aqui aqui eu vou dar de cara com um bioma de aqui é o canto né então se eu descer por aqui linha reta eu vou ter visão de toda essa área aqui ó então vamos fazer isso e aí o minerador vai vai fazer esse trampo aí não tem problema abrir biomas misturar um bioma com o outro aqui ele desce aqui e vamos escavar aqui e na verdade aqui não ele desce aqui desce aqui aqui ele consegue pisar e até aqui a gente consegue ter visão vamos cavar aqui ó a beleza é quem são meus responsáveis pela escavação e precisa ter visualização de mapa né mano a gente tem que ter noção do que fazer o roberto também escava né roberto já tá com o capacetinho de escavador já então vamos meter escavação nele aqui suprir beleza operar é o alexandre que tá com limpar mas é de boa a escavar ok dois escavando ok construir por enquanto um só beleza comida tá garantido essa área que eles ainda não construíram mas a gente tá mais focado agora é na exploração mesmo e é eles vão vir para cá já começou já explorar já aqui ó já vou começar a ganhar visão do mapa já como ele vai muito oxigênio e o gabriel tá tá bruto e aí a gente jogando visão de mapa eu quero ganhar visão pelo menos até o magma né eu quero saber o que que eu tenho disponível para mim no mapa e faltar só um pouquinho de visualização por lá de cá eu tô aqui pelo visto é outro bioma quente né de ferro e eu vou evitar passar pelo pela areia né escavar pela areia sempre é complicado eu vou continuar descendo por aqui ó ele vai ser mais rápido que eu apesar que o obssalito ele vai demorar um pouquinho mais para escavar né mas vocês viram como ele chegou rápido aqui vou fazer duas saídas aqui uma para cá e uma para cá e aqui o opa tem alguma coisa já aqui ó o que que é ah a gente de jogos de carbono porcaria continua descendo aqui ó o tanto de ferro aqui ó isso aqui é muito importante mano a exploração qual que é o único problema de você explorar o mapa muito rápido se seu pc for fraco seu vai lagar seu jogo mano vai lagar tá vai diminuir bastante seu fps aí quanto mais visão de mapa você tiver Mas vai cair seu FPS Infelizmente eles ainda não corrigiram isso Do jogo ser baseado Na exploração total E não na exploração visível Porque o correto que era Muito parecido com o que tinha no mod Não tinha não, ainda tem O mod ainda existe O mod de De Dark Caramba, acabou a energia? O que aconteceu? O mod de Darkness Que se a área era visível Passou alguma coisa errada aqui Se a área era visível Os duplicantes podiam ir até lá Se a área não era visível Os duplicantes perdiam o acesso A aquela área O jogo não compilava aquelas informações Eles deveriam fazer algo Parecido com isso no jogo normal Mas não fizeram ainda Está quase acabando essa água poluída Acho que eu já posso até secar essa parte Não já? 140 kg acho que dá certinho Para secar E aí a gente já pode continuar Com essa parte aqui também É, quase isso Mas eu já consigo secar a maior parte E eu preciso abrir esse Geyser de água poluída Que eu encontrei aqui De água poluída não De geyser de lama fria Que eu vou usar Essa lama fria aí Acho que eu vou Entrar por aqui E começar a armazenar Essa lama fria Em algum lugar Por aqui, né? Espera aí Se a gente subir É, tem que pôr uma escada aqui Pelo menos Para essa água descer E daqui para lá Eu posso subir Assim E aí a gente aproveita E continua explorando Tá? Esse aqui é o episódio Da exploração Subindo Subindo E aí o restante das coisas Eles vão Eles vão se virando Eu preciso Essa areia vai cair, né? É, não é para vir para o lado de cá Porque eu tenho que ir para lá Tem que chegar aqui Aqui eu consigo subir Aqui eu consigo subir Aqui eu consigo subir Aqui Também E aqui eu consigo Abrir para cá Até o O geyser Certo? Certo Aqui eu já ganho visão total Aqui do Da área do geyser A gente já abre ele Cadê o Gabriel? Está descendo lá? Está descendo É o Gabriel? É Mais um bioma De ferrugem E eu vou continuar Descendo por aqui Muito bom Como ele vem O bicho vem doido Quebrando tudo Vamos evitar Abrir esse álcool Mais ferro Está vendo Como é importante Explorar Olha o tanto de ferro Que tem disponível O que é isso aqui? É neutrônio? Opa, espera aí Fumarola De oxigênio poluído Ok Desço aqui Se eu abrir aqui Eu já abro a fumarola Vamos dar uma segurada Nessa fumarola De oxigênio poluído Ou não Não Vamos abrir ela Já Deixa ela soltando Aqui eu consigo descer Eles vêm Desce aqui Acho que aqui Eu já estou bem perto Do petróleo Tá Na base O que está faltando É que o meu engenheiro Mecatrônico Ele tem que construir Também Deixa eu ver O que eu tenho de ponto Para liberar Aqui o Jonathan Roberto Melhora na escavação E Ele é meu médico Então vamos colocar Mais um ponto de medicina O Icelo Engenharia Mecatrônica Ele Eu acho que eu vou colocar ele Para Para construir Porque aí ele constrói Toda aquela parte Ali do É Vou pôr ele para construir O Icelo Ou Icelo Ele nunca me falou Como é que é o nome dele Escavação Não Operar Continuar aumentando A pontuação Aqui Quem é esse O Alexandre O Alexandre já opera Vamos aumentar A escavação Para ele ajudar Na exploração A Jana Constrói Só que por enquanto Ela não consegue Escavar A parte dura Mas eu vou pôr ela Para operar também Quero mais pontos De operação Vestir trajes E Suprir Beleza Agora vamos mudar Aqui as prioridades Do Icelo Aqui é Construir Aí beleza Agora ele vai Construir toda essa Parte aqui Porque ele é Engenheiro Mecatrônico Deixa eu até mudar O chapéuzinho dele Ah já está construindo É responsável Por essa parte Quando eles trocam De chapéu A impressora Reinicia Ó já está construindo Os trilhos Já vai fazer Toda essa área Aqui ó Beleza O que está faltando Aqui Esse cabo De energia Aqui Por que ele está Assim Ah tá Eu estou trocando Os cabos Beleza Ciclo 90 Está tudo ok Ó já estão Secando ali Então a gente Já pode Limpar aqui E Abrir essa área Aqui ó Não está caindo Nessa água poluída Ah é verdade Eu estou trazendo Para cá As garrafas Vim para aqui Tem mais um pouquinho De água poluída Eita Essa impressora Aqui está doidão Deixa eu ver O que tem aqui Criatividade Maquinaria Mas não Construtivo É Eu preciso de gente Para operar Eu preciso de gente Para operar Mas não Construtivo É embaçado Viu mano Preciso de gente Que construa Na base Não Vou pular Esses daqui Por enquanto Nove duplicantes E tem bastante comida Comida não é problema O problema mesmo É o tipo Do duplicante Que veio Aqui está pronto Está pronto Esse pipe Aqui é desnecessário Aqui dentro Opa Errei um pouquinho Aqui Aí Aumentar a quantidade De armazenamento De comida Isso Marcelo Escaval Cuidado para não Construir em cima Da planta Essa aqui Ele acabou Plantando errado Aqui Era para ser Mas está bom Como está a exploração Agora Olha a diferença Agora De visualização De mapa Queria descer aqui Quero mais acesso A esse vulcão Ah Marcelo Por que você fez Esse sistema Tão simples Para gerenciar O seu oxigênio Da base Porque é o seguinte Dois motivos Bem básicos O primeiro É que Eu vou fazer O parrudão Aqui embaixo E o segundo É que é para mudar Um pouco Para não ficar Sempre a mesma coisa Ah não Agora eu vou fazer O sistema de oxigênio Aí vai lá No meio da base Opa Entrei no lugar errado Aqui Ô louco Tá bom Tudo certo aqui Tudo certo aqui Queria dar uma Uma passada Perto desse vulcão Aqui hein mano Queria ver Qual que é a situação Aqui Vamos dar uma acelerada Aqui E eu quero acelerar Também aqui Isso aqui é importante É muito importante Olha o oxigênio O oxigênio poluído Aqui não tem germes Não vai conseguir Controlar bem Aqui para o germe Não ficar se espalhando O gás natural Eu estou com Super produção Eu vou esperar Vamos analisar Isso aqui Para ver Quanto tempo falta Tá Vamos deixar eles Explorar essa parte Aqui E a gente ver Como é que está o mapa Bom Alguns ciclos se passaram Eles fizeram a exploração E eu tenho uma surpresa Para mostrar para vocês Desse lado aqui Não teve muita coisa Eles desceram aqui Fez aqui Todo o caminho Encontrou A fumarola de oxigênio poluído Aqui um geyser Geyser não Uma fumarola Outra fumarola de oxigênio poluído Um geyser de dióxido de carbono Uma fumarola de cloro aqui Desse lado aqui Nada demais Pelo menos por enquanto Aí aqui Eu coloquei para eles Continuarem explorando para cá Ele já chegou até aqui Vamos explorar um pouquinho Para cá Porém do outro lado A surpresinha boa Aqui para nós Do outro lado Eu coloquei para abrir aqui Já até Analisei aqui Isso aqui Ele volta em 16 ciclos O geyser de lama fria Vocês lembram que tinha um vulcão aqui Olha o vulcãozinho Eles lembram que tinha um vulcão Mas aí Conforme a exploração foi rolando Apareceu mais um vulcão E a exploração continuou rolando E apareceu mais um vulcão E a exploração continuou rolando E apareceram mais dois vulcões Temos cinco vulcões Praticamente colado um no outro Mano Isso aqui vai dar para fazer Muita coisa Mas muita coisa mesmo Muita Sabe Tipo Essa base aqui é uma base Feita para durar para sempre Nessa configuração aqui Já que todas as bases Duram para sempre Mas essa configuraçãozinha De vulcão aqui Faz essa base durar para sempre Faz essa base durar para sempre Não tem nem o que falar São todos vulcões grandes Não tem vulcão pequeno Tudo vulcãozão E tudo detonando no magma 400kg Esse aqui até que é um pouquinho 219kg até que é um pouquinho Mas esse aqui de 400kg de lava É muita coisa E a gente vai conseguir Fazer umas coisas muito legais Desse lado aqui Da base Deixa eu até dar uma esticada aqui Que eu ainda estou explorando A parte de baixo Estou focando em explorar A primeira parte de baixo Já ganhei visão do magma Lá embaixo lá também Mas aqui ficou muito legal A disposição desses vulcões Aqui vai dar para a gente Usar legal esse magma deles Agora vamos dar uma focada aqui Na parte do Cadê? Daqui né mano Do plástico Já tenho 5 toneladas de plástico Aqui É o seguinte Vai ter mais uma fiada aqui de Desse bloco aqui Né? Pelo menos até aqui por enquanto Aqui eu tenho que escavar E aí vão ser 2 de altura E ele vem para cá Deixa por enquanto Desodorizador aí E abre essa parte aqui Para Tá? Então essa aqui vai ser Minha altura de saída Então esses blocos aqui Vão vir até aqui pelo menos Tá? Por que que eu estou fazendo isso? Para medir Já a minha saída Né? Aqui essa área aqui Vai ser a área onde vão ficar Os retornos né? Das estações de lançamento Então aqui Cadê o tubo de plástico? Tubo de tráfego né? Como eu estou usando o mod Que ele pode passar por dentro De escadas e blocos Pelo menos até aqui Vai ser a saída Na verdade aqui Eu posso interligar tudo Num tubo só né? Eu não preciso nem passar direto Só um tubo só saindo É o suficiente Porque não tem colisão Dentro de tubo né? E aqui Eles vão construir essa área aqui E aqui seria a minha saída Inicial né? Do Da base Essa parte aqui Eu vou utilizar para construção E provavelmente Nessa área aqui de trás Eu vou colocar um monumento De cada lado Então eu vou colocar um monumento Lá e um monumento aqui Provavelmente Aí vai dar um Um tchan na base né? Mas a base vai ficar bem achatadinha né? Não é uma base compacta Mas ela ficou bem achatada Mas vai ficar um monumento aqui E um monumento aqui Desse lado aqui A gente vai trabalhar com a Não sei Aqui no meio aqui Provavelmente A gente vai trabalhar com a mega usina De A vapor né? E talvez É Cozinhando petróleo E tudo mais Nessa área aqui Muito provável Tá bem tranquilo Para fazer isso aqui Nessa área É basicamente Aqui é isso Agora é só aguardar Eles construírem Eu preciso fechar a base né? Essa área aqui Eu tenho que isolar já Essa área aqui Eu tenho que isolar Eita Tem dois confinados O que que aconteceu? Tá Só abrir aqui Pronto E os desodorizadores Vão metendo bronca ali Aqui vai ser minha saída Da base Porém Eu tenho que Dar eletricidade Para esses Para esses tubos aqui né mano Nossa o mod Bugha e constrói Por dentro da estação né Cancelar aqui Para não arriscar Acontecer alguma coisa de errado Aí pronto Aí pronto E aqui vai ser minha saída Principal da base A partir daqui Eu vou ir para todos os cantos A base Ela vai ser inacessível Sem tubo Tá Então em momento algum Eu vou poder ficar sem energia Nas estações de lançamento Senão vai dar mó trabalho Para sair daqui de dentro Então eu tenho que Tomar muito cuidado Caramba Caiu meus caniços Ah acho que eu construí as escadas Em cima dos caniços Plantar de novo E aí volta a gastar Porque eu parei de gastar Água poluída aqui Para eu poder livrar Essa área E aqui vai continuar Pingando né Por causa das Dos geradores Tá Depois eu vou me ajeitando Aqui É que isso aqui Como eu disse É provisório né Eu vi a bateria enchendo Sem os geradores funcionar Não Não vi não A impressão O Geyser aqui volta Em 13 blocos 13 ciclos E aqui agora É só a questão De aguardar eles construírem tudo Para a gente iniciar Esse processo aqui Dessa mudança Aqui nessa área né Porque eu tenho que Liberar energia Para essas estações De lançamento E colocar mais estações De lançamento Aqui para o retorno né Porque nem sempre Eles vão voltar Da onde eles estão indo Então eu preciso colocar Pelo menos uma estação Para os duplicantes Voltarem para dentro da base Aqui nesse ponto aqui Mas isso fica Para o próximo episódio Porque tem muita coisa Para eles construírem E esses vulcões aí Me animaram hein Então a gente se vê No próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo